Santos e São Paulo mostraram interesse por Matheus Vital. Com a janela de transferências no futebol brasileiro aberta, as movimentações no mercado da bola já começaram a esquentar. E várias especulações surgiram entre sondagens e acertos. E essa semana já começou com o possível interesse do São Paulo em tirar Matheus Vital do timão. Já pensou em ganhar dinheiro assistindo vídeos? Faça seu cadastro no link da descrição e ganhe R$ 130 agora mesmo para começar. O aval do técnico Rogério Senni e as opções negociáveis animam o São Paulo. Já o Santos se assustou com os valores. Com isso, o destino do meia Matheus Vital pode ser o tricolor. Nos últimos dias, o nome do meia corintiano foi levado à diretoria do São Paulo que repassou a possibilidade de contrato para a comissão técnica e teve o aval de Rogério Senni. O próximo passo será discutir o modelo de negócio entre os clubes. O Corinthians gostaria de receber algum valor financeiro ainda nesta janela de transferências. Mas o timão admite conversar e chegar a algum acordo bom para ambas as partes. No primeiro contato, o tricolor deixou claro que não conseguiria fazer grande investimento no jogador, mas se animou com duas possibilidades. Há de empréstimo com o Corinthians arcando parte do salário do jogador, ou até mesmo a contratação definitiva, com Vital rompendo o contrato amigavelmente com o timão, que manteria parte dos direitos do jogador a fim de lucrar com uma possível venda no futuro, claro. Porém, segundo apurações do jornalista André Hernan, a transferência do jogador pode de fato avançar. O jornalista conversou com duas fontes no Morumbi, que foram claras, quanto à possível chegada do meio campista corintiano, no rival. Em seu Twitter André Hernan escreveu. Sobre Matheus Vital no São Paulo, as minhas apurações levaram a duas respostas. A primeira diz, chance zero, e a segunda disse, não, vem, pode cravar. Nos últimos dias, o Santos também fez sua consulta por Matheus Vital, mas acabou recuando por motivos dos valores de salário. E isso, mesmo com o Corinthians bancando a parte. Os números ainda foram vistos como altos pela cúpula do peixe. Ceará, Grêmio e Vasco também monitoram o meia do timão. Em sua última temporada, antes de voltar para o Corinthians, Matheus Vital defendeu por empréstimo o clube grego Panathinaikos. No clube, o meia brasileiro conquistou a Copa da Grécia. Ainda assim, a equipe grega não quis exercer a opção de compra do jogador por 4 milhões de euros. Cerca de 21,27 milhões de reais na cotação atual. Com seu contrato até dezembro de 2023, Matheus Vital não está nos planos do técnico Vitor Pereira, que não relacionou o jogador para nenhuma partida até aqui. Por outro lado, o Corinthians quer negociá-lo e busca uma compensação, que seja ela financeira, com parte dos direitos do atleta ou também uma troca. Hoje, o salário de Matheus Vital está em torno de 250 mil reais mensais no Corinthians. O jogador retornou ao Brasil em junho e consta no BID, porém não vem sendo utilizado por Vitor Pereira. Agora me conta aí, o que você acha dessa possível venda ou empréstimo de Matheus Vital? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Essas foram as últimas notícias do Corinthians, espero que tenha gostado. E lembrando, se inscreva no canal, pois assim você não perderá nenhuma notícia do nosso timão. Eu vou ficando por aqui, obrigado e até a próxima.